Quem tem ansiedade vai ter gastrite? Sempre. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre a ansiedade. Ansiedade. Existem vários estágios da ansiedade. Existe aquela ansiedade de você ficar preocupado com alguma coisa, que é ansioso por alguma coisa. Existe aquela ansiedade quando vai viajar. Tem gente que quando vai viajar fica ansioso e às vezes vai ao banheiro, às vezes não vai ao banheiro. Tem gente que o intestino esvazia todo antes de viajar. Tem gente que prende tudo. Então, tem essa ansiedade normal. Tem também aquela ansiedade patológica. Tem ansiedade generalizada, que começam a dar sintomas no seu corpo. Você começa a não dormir direito. Você começa a achar que não vai controlar seus pensamentos, não tem mais controle dos seus pensamentos. Começa a dar tipo uma fibromialgia no seu corpo. Então, você precisa fazer um tratamento mesmo. Quando está no estágio assim, é a necessidade de usar uma medicação. Vou ter que usar essa medicação para todo sempre? Não. Não, claro que não. Depende do caso. Vai depender muito também para você ter uma ideia de qual foi o remédio que o médico te deu. Se ele te deu uma cetralina, um taja vermelha, vamos dizer assim, ele não é para a vida toda. E mesmo um taja preto também não é para a vida toda. Mas assim, dentro da gastrite também pode ocorrer a ansiedade. Por quê? Porque você já tem uma disbiose. Com o tempo, a gente já explicou aqui esse processo da disbiose, né? Você está tomando... Se você está tomando uma medicação, é porque o seu estômago não está digerindo como deve, corretamente aí o seu alimento. Se você não está digerindo bem, você não está absorvendo bem. Aí você toma um remédio porque está doendo. Vamos resumir dessa forma. Porque está doendo. E aí você vai aumentar a sua permeabilidade intestinal. E tem muitos gases, né? Geralmente as queixas são... Tenho muitos gases, né? Meu intestino não funciona bem, eu tenho diarreia, né? Esse quadro pode variar desde disbiose, síndrome fúngica, né? E assim vai. E existem algumas doenças emocionais que elas causam permeabilidade intestinal. Ansiedade também é uma dessas. Se você fica muito ansioso, né? E por causa da gastrite você também pode desenvolver ansiedade. Então é uma via de mão dupla aí. Que sistema nervoso central e sistema nervoso entérico. Eles estão se comunicando diariamente. Então se você começa a ter uma permeabilidade intestinal, você vai levando toxinas. Você já altera a sua imunidade e essas toxinas também passam pela barreira hematocefálica e vão para o seu cérebro, tá? Essas toxinas também vão para o seu cérebro. E aí o que é que acontece? Você começa a ficar ansioso, não dorme bem e o quadro vai indo, né? E aí começa também uma outra coisa que começa a agravar. Você começa a ter dificuldade de produzir GABA, de produzir triptofano no seu intestino, que são os neurotransmissores que vão recaptar a serotonina, que vão te deixar mais calmo, mais aliviado, né? Mais tranquilo, que vão te ajudar a dormir, que vão amenizar a dor. Porque o GABA, também uma das funções do GABA é diminuir a dor, né? Aliviar as dores. Então você começa a sentir dores do corpo porque não tem mais GABA. Não tem mais essa GABA. Aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter que tomar uma medicação e vai ter que tratar essa gastrite. Ou então se não é uma gastrite, só uma questão de intestino, vai ter que tratar esse intestino. Porque às vezes a vitamina D é muito baixa também. Mas isso tudo é uma questão de digestão, tá? De aprender a combinar os alimentos. Então, por quê? Eu até tenho um programa chamado Energia ou Combustível da Vida. O que que fala nesse programa? Todos os princípios é combinação alimentar. O Márcio tá pedindo aqui, ó. Pode comer proteína animal com castanha do Pará, né? Então, assim. Por que que o Márcio tá fazendo essa pergunta? Porque o Márcio é um dos meus pacientes, que já adquiriu um dos meus programas, né? Ele sabe que algumas combinações a gente fala que não se deve usar, né? Então, assim. Proteína animal com castanha pode comer. Pode comer. Tem problema. Se pra você cai bem. Porque existe o que a gente chama de intolerância à estamina. Existe de capacidade de digestão. Tem que ver se o seu estômago já tá digerindo bem essa carne, né? Animal. Porque castanha do Pará também é uma gordura. Então, né? Tem que ver se juntas aí vai dar certo. O Márcio, o que que você pode fazer? Por exemplo, no caso do Márcio aqui, né? O que que pode fazer? Pode comer essa castanha no café da manhã. Pra você não misturar duas proteínas ali, duas gorduras no seu estômago e não atrapalhar a sua digestão. Não importa o que você come na hora. O seu corpo, ele faz um check-up aí no final do dia, tá? Então, você come no café da manhã, nos horários corretos e vai absorvendo. Tá vendo? Uma simples coisa que pode fazer toda a diferença. Porque vamos que o Márcio vai comer essa castanha. Não sei quantas ele pretende, mas tem que comer o máximo duas, tá? E por que que a gente come duas castanhas do Pará no dia? Isso também tem a ver com a nossa gastrite, tem a ver com o nosso sistema nervoso, tá? Porque a castanha do Pará tem selênio. E é suficiente duas pra ativar a nossa T4 e T3. Nós temos T3, a nossa tireoide, né? Nós temos T4 e T3. Só que quem funciona, quem trabalha no nosso corpo é a T3. Mas você precisa da T4 pra ela se transformar em T3, pra ela atuar no seu corpo. Então, a gente come duas castanhas do Pará por dia, é o suficiente. Tem gente que fala assim, ah, mas pra comer saudável é muito caro. Duas castanhas. Quem é meu paciente, a gente deixa até ali o endereço do Armazém Santa Filomena dentro do programa. E quem não é, entra ali na internet. Você pode comprar pela internet. A castanha dele estava R$50,00 ao quilo até esses dias, tá? E olha, num quilo de castanha dá pra você comer bastante tempo, tá? Então, R$50,00, gente, se você for no mercado hoje com R$50,00, você não compra nada. Você vai comprar um quilo de carne, tá? Então, castanha do Pará dá pra 15 dias com certeza, né? Comendo duas por dia. Dá pra mais dias aí que eu não vou saber agora aqui, contar, né? Mas dá pra 15 dias. Quando é que você compra carne no mercado que dá pra você comer 15 dias? Que faz o seu corpo todo funcionar? Não tem, não existe, né? Então, nós temos que tratar, na verdade, o intestino pra melhorar da ansiedade, né? Existe um artigo científico, eu não vou lembrar o nome dele agora pra citar, porque eu leio muita coisa e agora não vou lembrar de cor aqui. Que ele fala que 80% dos problemas de ansiedade de pessoas que tomam sertralina, essas tarjas vermelhinhas aí, não precisariam, porque o problema delas não é central, é sistema nervoso entérico, intestino. Olha que interessante, tá? E são artigos científicos que a gente, que você também pode procurar ali no Google, você pode ler, tá? Ou entra na PubMed, né? Que é um site científico bem bacana, tá? Gratuito, porque nem todos são gratuitos. E você pode descobrir aí, né? Muita coisa interessante. Mireme, também, Lilacs, né? São sites aí de artigos científicos que você pode aí, plataformas que você pode estar pesquisando e lendo, tá? Tem a USP também, né? Que tem artigos gratuitos. Então, se não me engano, a Unicamp também. Tem muitas faculdades aí, muito boas, que tem muitos artigos disponíveis gratuitamente que você pode ler, tá? E eles, num desses artigos que eu li, falava que eu... Olha, gente, é muita coisa. É um número muito grande e assustador. 80% das pessoas que vão ao psiquiatra e tomam essas tarjinhas vermelhas, elas não precisariam tomar se elas cuidassem do intestino, da recaptação de serotonina. Estou repetindo o que o artigo fala, tá? Às vezes, eu tenho paciente que, às vezes, mesmo tratando, tem que tomar um remedinho. Pelo menos no começo do tratamento, até organizar a permeabilidade intestinal, né? Até começar a ter uma boa alimentação e nutrir o cérebro, né? Inclusive, quem é meu paciente, logo lá no comecinho do programa, né? Você entra ali e já tem umas mensagens que a gente deixou, né? Em vídeo, falando sobre a saúde mental, fazendo uma meditação com vocês. E a gente tem o teste dos neurotransmissores. Quem fez aí, quem é meu paciente já fez, já viu que lá tem a reposição do GABA, pra quem precisa do GABA, da tirosina, né? Tem, inclusive, as prescrições lá também, né? Pra você entender, será que eu preciso mesmo? Quais são os sintomas, né? Será que eu preciso mesmo? Em que quantidades eu preciso? Então, também tem lá tudo direitinho, bonitinho. A gente também colocou lá. Então, vamos lá. Quem tem ansiedade, a gente falou sobre a ansiedade, vai ter que tomar remédio, vai precisar tomar o seu remedinho da ansiedade. Vai ter gastrite pra sempre? Primeiro, que a ansiedade causa gastrite, tá? A tal da gastrite nervosa, né? A ansiedade, na verdade, uma crise de ansiedade pode tanto aumentar como pode diminuir a sua produção de ácido, tá? Pode acontecer as duas coisas, dependendo de como o seu simpático e parasimpático, o nervo vago vai estar trabalhando aí dentro do seu corpo, tá? Como serão esses comandos? Mas, necessariamente, não vai precisar ficar a vida toda tomando, geralmente são três meses, né? Ou um mês, às vezes o médico passa só por um mês, né? O psiquiatra aí. E o melhor lugar pra se tratar esse tipo de coisa é o psiquiatra, né? Porque ele estudou pra isso, tá? Ele que tem a especialidade nisso. Não é um clínico geral, né? E nem um endócrino, tá bom? É um psiquiatra mesmo, vá no médico certo, tá? Outra coisa, o remédio da ansiedade machuca o estômago? Machuca, machuca o estômago. Por isso vai doer. Então, o que eu falo pro meu paciente aqui? Vou falar pra você que é meu paciente e que não é meu paciente. Você precisa tomar uma medicação, não precisa ser só da ansiedade, né? Pode ser qualquer outro remédio, né? O que você deve fazer? Eu oriento meu paciente assim, duas horas depois que você tomou essa medicação, pega uma colherzinha de chá de dolomita em pó, aquela que dá pra tomar esterilizada, né? Põe 100ml de água e toma pra te ajudar a proteger o estômago. Ou faça isso assim uma hora antes de dormir, né? Isso se você não tiver nenhum problema renal, tá? Porque a dolomita é excelente até pra repor cálcio aí também, tá? Muitas pessoas têm dores no corpo quando tomam a dolomita. Ela organiza também um pouco o intestino ali e o cálcio ajuda também nas contrações musculares e ajuda a diminuir as dores do corpo, né? Lá no YouTube as pessoas perguntaram uma vez, ah, eu posso tomar dolomita pra dor no joelho? Aí, né? Porque a dolomita também é rica em magnésio, né? Então eu estou fazendo essa live aqui no Instagram e depois a gente sempre reposta um pouquinho ali no YouTube também, parte dela, né? Então você que está no YouTube me assistindo, se você foi que fez essa pergunta, né? Pra dor no joelho, não garanto, né? Mas não sei qual a sua necessidade, né? O que o seu corpo precisa repor aí, né? Mas o cálcio ajuda muito e junto, na dolomita não tem só cálcio, tem magnésio, tem outros minerais, tá? Tem um pouquinho aí de ferro e tal. Então você acaba tendo aí uma suplementação que acaba te ajudando. O magnésio ajuda com o sono também, com a ansiedade, né? Com o relaxamento muscular. Então você vai ter alguns benefícios aí, né? Só não sei se a quantidade que você vai estar tomando vai ser o correto, tá? Mas se você tiver algum problema renal e tiver diarreia, não te aconselho a usar a dolomita também, tá bom? E não quer dizer que você vai ficar com isso pra sempre, porque tudo é tratável. Então vamos ver se você já entendeu, a gente já deixou entre linhas aqui uma dica, né? Às vezes a gente faz um vídeo ali no YouTube, a pessoa fala, ah, falou, falou, não falou nada. É porque a pessoa não entendeu o que a gente falou, né? Não é que a gente não falou nada. Uma dica que eu deixei aqui, né? Entre as linhas, né? Bem interessante, né? É que assim, se você regularizar a sua digestão, se você regularizar a sua absorção, você trata a sua ansiedade ou você previne 80% das ansiedades, né? Claro que aquela ansiedade que eu falei de um passeio, aquela ansiedade de, ai, tem uma conta pra pagar, né? Aquelas ansiedades assim, né? Aquela ansiedade de, ai, eu vou descer nesse tobogã aqui, né? Ai, o coração tá assim. Claro que esse tipo de ansiedade é outra coisa, né? A gente tá falando, a gente tá falando de ansiedades diferentes, né? Então, essas coisas de momento que acontecem, né? Que são normais, acontecerem com todo mundo, vão acontecer. Ah, Solange, mas eu já tive uma crise de depressão, ansiedade, ansiedade generalizada. Precisei tomar diversos remédios. Eu já tive epilepsia, sei lá, né? Já tive não sei o quê, e eu tenho que tomar remédio controlado. Como é que vai ser? Você vai tomar o seu remédio conforme o seu médico tá te prescrevendo, né? Continua tomando e faz o que a gente falou. Pode tomar uma colher de chá de dolomita antes de dormir, né? E uma hora antes de dormir. Que vai te ajudar a dar uma ajudadinha no seu estômago. Tem aquela vitamina chamada Daily Plus, também é excelente pra você tomar antes das refeições. Porque você precisa reforçar a mucosa, né? Então, é o que a gente faz com os nossos pacientes. A gente reforça a mucosa. Tem outros suplementos que você pode estar usando pra cicatrização também, que vão te auxiliar. E assim, gente, é normal mesmo que não tenha nenhum problema desse que a gente falou. Precisa tomar um remédio contínuo, como diabetes, hipertensão, que tem cura, tá? Diabetes tipo 2, hipertensão, depois dos 30, 40, tem cura, tá? Tem que trabalhar o intestino, as desbióis intestinais. E aprender a comer, tá? Então, se tiver que tomar um remédio contínuo, enquanto não sabe o caminho, né? Pra fazer esse tratamento, né? Usa a dolomita. E assim, gente, sempre a gente vai ter, como a gente fala, mesmo de estômago. Às vezes você não dormiu bem, ou foi dormir muito tarde, ou comeu alguma coisa assim que não devia, bebeu algo que não devia, né? Deu uma arranhada no estômago, né? O que tem que fazer? Consertar isso daí, né? Se for algo simples, né? Essa semana alguém falou ali dentro do grupo, né? Descifrando a gastrite. Alguém falou assim, ah, mas eu tinha H. pylori. Eu tomei a medicação, né? Aquele combo, né? Se for o pylori pac ou outro, né? E eu melhorei, não tem mais nada. Junto com isso, eu tinha uma pangastrite, né? Mas claro, o H. pylori causa pangastrite, tá? O H. pylori solta aquela uriasezinha, que é um veneninho aquilo. Que vai minando a sua produção de ácido clorídrico. Aí você fica com dificuldade de gerir e começa a fermentar. Começa o alimento, fica muito tempo parado ali e começa a tirar uma pangastrite. Isso acontece, tá? Mas no caso dessa paciente, ela não tinha erosão, né? Não tinha nada. Aí o que aconteceu? Tratou a H. pylori e resolveu a gastrite. É isso mesmo. É o que a gente chama mais ou menos de gastrite aguda, né? Que aconteceu ali. Agora aquela crônica, agora aquela pessoa que tinha o H. pylori, né? E tratou e continua com dor, deu refluxo e tal, aí ela já tem outros problemas. É uma gastrite crônica diferenciada que vai precisar de um outro tratamento, de um acompanhamento, tá? Existem vários tipos de gastrite. Então, às vezes, a medicação que o médico passa lá, resolve mesmo, tá? Só que assim, mesmo essa pessoa, por exemplo, o H. pylori entrou e eliminou a produção de ácido. Por que o H. pylori estava dentro do estômago dessa pessoa? Porque não tinha mais acidez. O H. pylori só se manifesta e vem à tona quando ele vai jogando a uriasezinha que vai inibindo a produção de ácido clorídrico e aí ele sai de trás da mucosa, vem pro lume e faz a festa. Ele vai pra balada. Se reproduz e faz o estrago que você sabe ali que tem que tratar, senão você vai morrer de câncer. Porque a H. pylori causa câncer. Só que a pessoa que trata isso e fica legal, não quer dizer que ela não vai voltar a ter gastrite nem a H. pylori de novo. Por quê? Porque a gente pensa no porquê que ela teve esse H. pylori. Porque alguma coisa aconteceu pro estômago dela não ter acidez pra matar esse H. pylori. Porque se você digere um bife, você digere o H. pylori. Está com dificuldade de pH e essa gastrite pode voltar a qualquer momento. O H. pylori pode se instalar novamente, tá? Então assim, geralmente em um período de dois anos ali, pro remédio ainda tá fazendo um efeito, entre aspas, né? Geralmente demora uns dois anos pra você reinfestar novamente. Só que nesse período todo, é como se você tivesse quebrado uma perna, vamos fazer uma analogia aqui, e tivesse andando de muleta por dois anos. E aí quando a H. pylori voltar, o seu estômago não está preparado. Ai, Solange, o que eu tenho que fazer? Uma terapia nutricional, aprender a comer. É isso que você tem que fazer. E verificar seus exames, ver a sua imunidade, tá? Ver a sua imunidade. Leitura de exame, até você sabe fazer. Análise de exame, só um profissional capacitado sabe fazer. Especializado. Que é o que a gente faz os nossos pacientes aqui. A gente faz análise de exame. A gente fala, amigo, procura o médico tal. Amigo, vamos descobrir aqui, vamos investigar aqui. Porque tem alguma coisa oculta aí, que não tá te deixando ficar sem a gastrite. Então tem tudo isso também. Procuram pessoas especializadas. E uma coisa importante é trabalhar o seu intestino, tá? Porque as nossas doenças, a maioria delas vem de lá. E não é só eu que falo isso. Muitos profissionais falam isso. Então trabalhar esse intestino, essa permeabilidade intestinal. Como é que eu faço isso? Primeiro, aprendendo a combinar os alimentos. Levando energia para as suas células, tá? E segundo, fechando isso daí agora. Como? Se você tá com a permeabilidade intestinal, você tá com a sua imunidade toda desregulada. Então precisa fazer exames e precisa fazer reposições. E hoje a gente já tem à mão vitaminas 100% naturais, né? Produtos 100% naturais fantásticos, que dá pra gente fazer isso, tá? Agora eu vou ler as mensagens de vocês aqui. E aí E aí E aí E aí